Bom dia a todos, a todas, que presentes, em primeiro lugar, agradecer a Deus aqui por mais esta oportunidade. E gostaria aqui com a minha fala sobre os agentes de saúde, nosso colega Luiz disponibilizou fazer esse projeto, onde até então não sabíamos dessa possibilidade. Isso aqui foi discutido há um tempo atrás, mas não chegou a esse fato, a essa conclusão. E desde já me comprometo, sim, a colaborar com o meu voto, com o meu apoio, assinando aí, lutando junto com vocês. Até mesmo que é mais do que justo ser reconhecido e valorizado o trabalho de cada um, principalmente nessa classe, onde vem a saúde. A saúde é uma grande prioridade. E eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui, todos os colegas aqui, assim que entrar em pauta, colocar em pauta aqui, eu tenho certeza que não vai ser diferente. Todos aqui vão colaborar e estão falando a mesma língua. Esperar em Deus aí, que arde e dá tudo certo. Só não pode é esquecer, sabemos que demorou muito, lutando, lutando, ano passando, mas não pode desistir, pelo contrário. E, Neto, como você falou, meu irmão, realmente a situação é muito precária, é uma situação complicada, principalmente para a gente ali que está em frente, naquela região. Então, eu estou com esse problema, nem só no distrito de Ibiporanga, mas também no Riachão. Um ano está se passando e a promessa só é hoje e amanhã, tal mês vai, está arrumando o carro, mas até agora não resolveu o caso. Enquanto isso, nós sofremos aqui as críticas. E é como eu sempre falo, está certa as pessoas, é com quem eles depositaram confiança, é com quem está em linha de frente para fazer a cobrança. E também eu conto com cada um deles, que é de grande importância, estar acompanhando, quando encontrar o secretário, até mesmo na oportunidade de encontrar o gestor, que faça a mesma cobrança. Claro que estamos aqui para fazer a nossa cobrança, mas é de suma importância a cobrança de cada um deles. E acredito que sim, que há de resolver. E também não poderia também aqui de parabenizar e agradecer a presença aqui de Adelso, lá do Norteiro, região do Norteiro, onde sempre ele vem atualizando, sempre vem procurando a respeito do trabalho, a respeito do desenvolvimento para a nossa região, até mesmo nosso município. É uma pessoa que está sempre aí em alerta e atento do que está acontecendo no nosso município. E eu tenho certeza que ele vai passar para cada uma das pessoas, dos seus amigos, familiares, para não acontecer o que vem acontecendo, o que o Neto diz. Nós somos muito criticados, até mesmo antes de saber do que está acontecendo, do que estamos falando, do que estamos cobrando. Então isso é de suma importância. E o meu amigo também, Wesley, e até a todos, claro, todos aqui presentes, agradeço a presença de todos. E diante de algum momento, uns dois dias atrás, conversando com o Wesley, a respeito daquela praça ali, nós sabemos que estamos aí em uma época, em um período que em qualquer momento vem uma chuva pesada, forte, como aconteceu no ano passado. E levar ao prefeito, ao secretário, que eles levam em consideração, arrumar, dar um jeito naquela praça. Qual é o jeito melhor? É fazer escoamento de água, para não acontecer o alargamento. E eu tenho certeza que, com a fé em Deus, arde e chover, tomara que não seja igual ao antepassado, nos anos, no ano passado. Esperamos aí que seja uma que Deus contribui, né? Com a chuva serena, para não acontecer tantos prejuízos para aquelas pessoas. E também as pessoas, tenho um amigo, não posso até citar o nome, porque não tenho uma certeza, mas, segundo eu fiquei sabendo, que até se disponibilizou a oferecer, ofereceu a um lugar, a um setor mais amplo, um lugar mais fácil para poder fazer, colocar outra rede de esgoto, de manilhas, né? Se não querer tirar uma para colocar outra maior, mais grossa, que faça outra para dar esse suporte. E aqui foi falado também a Serra Grande, realmente estamos aqui há tempo, cobrando a situação daquela região, onde tem um funcionário, que a família de lá, como eu sempre digo, essa semana ele esteve lá, e chegou me falando, questionando a mesma situação. É onde tem uma população grande, é onde tem linha de estudantes, então a patrol chegou próxima, não terminou de fazer, por causa de uma ponte, que eu creio que não é tão difícil para arrumar, para recuperar. Então, isso é uma situação que não pode acontecer, eu sei que tem outros lugares que necessitam, mas temos que ver e avaliar aqueles que, a cada lugar que é mais urgente, precisa, claro que todos precisam, mas tem situações que é mais necessário, e mais urgente do que outras, então isso tem que levar em conta, em consideração. E aqui gostaria também de fazer um convite aos amigos, até os mesmos colegas aqui, sobre o campeonato lá do Riachão, de João de Elisiário, onde todo final de semana está tendo aquele campeonato, graças a Deus, por sinal, muito bom, muito bem frequentado, muitas pessoas indo ali participar, daquele futebol, meu amigo Sabino, que gosta muito do esporte, não é Sabino? aparece por lá, e pedir também a autoridade, aos policiais, para frequentar, frequentar naquela região, naquele evento, que é muito importante, porque onde tem o esporte, é muito bom, é maravilhoso, mas também tem seus problemas, os jogadores, principalmente nesse sol quente, não é Sabino? Nesse sol quente está todo mundo agitado, e para ter algum problema, uma briga, isso pode acontecer, então, seria muito importante, como disse na passada, na sessão passada, e conto muito com eles, e eles providenciam, para sempre desse suporte lá. Eu mais, é só agradecer, a Deus, e para mais, uma outra terça-feira, para nós reunirmos aqui, e dar continuidade no trabalho. Muito obrigado.